Três bobinas de fibra ótica que haviam sido furtadas foram recuperadas pela Polícia Civil no Vale do Aço. Segundo a polícia, os equipamentos são de uma propriedade de uma empresa terceirizada da região. A Gisele que vai contar a dinâmica desse caso pra gente. Fibra ótica, Gisele? Nico, recentemente quatro bobinas de uma empresa de telecomunicações haviam sido furtadas. Essa empresa registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Os investigadores que atuaram no caso acabaram recuperando três das bobinas. Dois homens investigados foram presos na posse deste material de tecnologia de informação. Em nota, a Polícia Civil informou que foi instaurado um inquérito policial para esclarecer os fatos, assim como verificar se os investigados tiveram participação direta no furto ou se eles são receptadores, que também configura crime. Nico? Receptação também é crime, né? É.